Tá esperando o que? Eita Tá esperando o que? Fala É gostoso Boa tarde meu povo Boa tarde meu povo Como é que vocês estão? Vocês estão Conversa com o povo Tudo bem com vocês? E vocês? Diga comigo está tudo ótimo Muito ótimo Tá aqui estupando o pauzinho No calor desse Sol tá quente Virado no cirinho Gente o sol tá quente Viu? Terminei de fazer as coisas Agora Olha só pro meu cabelo Meu Deus Assim mesmo feia E o sol está pelando Acabei de fazer as coisas Tá ali as roupas Ali no varal Ali fora Lá no quintal Teomonte E agora Só descansar Eu sou a dona de casa É Trabalha demais Viu? Meu Deus Tava fazendo flau também Pra vender Em outros países É conhecido como Geladinho Como chup chup E outros nomes aí Que eu não Não tô lembrada Aí terminei Fui fazer as coisas Fui limpar a casa Fui lavar o banheiro Passar pano na casa Botei as roupas Pra lavar Tava estendendo Lavei prato Tudo arrumadinho Pra glória de Deus E agora Eu tô aqui descansando E o Matheus Tá ali Chupando flau Chupou todinho Meu Deus Tu gosta de flau? Sim Fala pro povo Pro meu cabelo Fala pro povo Que tava uma delícia Tava uma delícia Pô Diz que Vem de manhã Mãe falou Ele tá mandando dizer Que eu vendo As coisas Tá cara Viu gente De fazer flau Aqui é conhecido Como flau Por isso que Sempre eu falo Esse nome Mas como eu falei Em outros países É conhecido como Chup chup Como geladinho E outros nomes aí Que o povo inventa Mas as coisas Tá cara Aqui Vem material Pra fazer Geladinho Tá caro Que Tá hoje da cara Vão só Jesus Só Deus na casa Mas é isso aí Dona de casa Trabalha 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 E sempre Que é muito importante Que vai me ajudar Muito E também Você que não é inscrito Se inscreva Que também Vai me ajudar E não esqueça De deixar o seu like Seu joinha Que é muito importante Tá bom Tchau E até o próximo vídeo Que Deus abençoe A todos vocês Em nome de Jesus E o Matheus Tá lá dentro Lavando a mão Tchau 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 Tchau